Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo. Depois de muito tempo, tá gravando o vídeo, né? Eu quero saber de ficar fazendo live, né? Mas por enquanto tá podendo fazer. Gente, eu falei pra mais vídeos, tchau no canal. Gente, eu vou explicar, pra quem não viu, não vou falar pra vocês de novo porque eu não tô gravando live, né, pai? É por uma causa que eu fiz uma live aparecendo, de showbogais. Só que falaram que era mais de 18 anos e eu não tenho. Não, 13 anos pra cima. É, 13 anos pra cima. Ou um adulto do seu lado aparecendo, né? É, só que... Você na verdade não tomou punição, só foi um alerta. Mas por enquanto você não tá podendo fazer live, mas mesmo assim, eu tô mandando mensagem pra eles pra ver o que eles vão resolver, né? É, aí tava falando que ia voltar na semana. E uma semana já ia voltar, só que não voltou. Isso, na verdade você não tomou punição, não era pra ter parado de fazer live. Agora eu não entendi. Só que eu tô entrando em contato com eles pra tentar resolver. Agora eu falei o que você tava fazendo nesse vídeo. Então, hoje eu tô aqui pra mostrar, fazer a parte... Parte 2, né? É, agora... É, a parte 2, mostrando as minhas provas. O que eu fiz é do primeiro bimestre. Agora é do segundo bimestre. Mostrando as tuas notas é do segundo bimestre, né? E aí, eu vou fazer uma coisa. Toda vez que eu tirar... Que chegar mais provas pra vocês. Isso aí. Eu já vou me demonstrar. Isso. Agora eu vou mostrar do segundo bimestre. Será que você tirou as notas boas? Ai... Que isso? Bate em mim. Vai. Vou mostrar agora. Vamos lá. Tem testes também. Tem dois testes, né? Eu vou primeiro... O que você já tá em cima? Puxa, tira tudo desde dentro, hein, filho? Vamos lá? Você vai tirar uma por uma, assim. Isso, eu acho que é mais fácil. Dá pra ver? Não, não dá pra ver nada, não, vai? E se for os testes? E aí? Como é que tá os testes? Dá pra ver só? Aqui. No teste de português, eu tirei 7. Vou explicar, porque eu tirei 7. Gente, é nota boa, tá? Não é ruim, não. Por causa... Ó, mostra pra eles, pai. Mostra você aqui, ó. Na tela, Ana, que isso? Ó, o teste, ele vale 8. Vocês estão vendo? Aí eu tirei 7. Tá bom, anota. Isso, é como se o Valência deve se tirasse 9, né? Vou mostrar pra gente também. Não, só a nota. Não, só a B mesmo. É só as notas. Só a B assim mesmo. Ó, só a B. Aqui, a B. Ó. É só as notas. E aqui atrás, porque aqui era pra escrever uma carta pra alguém. Uhum. Eu aprendi isso lá. Só as notas, tá bom. É a mais importante. Agora, o teste de matemática é pouco, ó, gente. Eu tirei 7 também. Essa é de quê? É, o teste de matemática. Ah, tá bom. Eu tirei 7 também. Mostra aí. Ó. A frente, isso. Tirei 7 também. Mostra aqui, ó, cadadinho. Ó, aí, aí. Deixa eu tocar. Isso, pouco, ó, né? O máximo era o 8, tu tirou o 7, né? É. E aqui atrás, é, eu acertei tudo, só nessa folha. Tá bom. Vai. Só mostra as notas, hein, Diego. Não precisa mostrar de vez. Essa é a batalha que eu não gosto. Isso. Isso. Isso, caramba. E aí? Dura o quanto? 8,5. Isso. Parabéns. Não foi tão ruim, não, né? Não é. A próxima? Não foi tão ruim, não. Inglês. Que eu queria do Inglês. Ó, eu tirei 8,5 também. Cadê? Deixa eu tocar. É que isso é inglês, eu nunca tirei. Sim. Agora, vamos começar com as notas melhores. Hum. Primeiramente, eu vou começar de história, que eu fiquei muito feliz quando eu vi. De história, eu tirei 9,5. Ficou. Êêêêêê. Ficou a baradinha pra focar. Ficou a baradinha. Fiu, a gente não tá focando tanto, olha. Ah, agora focou, vai. Agora é o texto. Agora de uma foto, a matemática eu consegui. Agora é a matemática. Tirei 10. É muito fala, é muito fala. Caramba, né? Você é a prova, tá, gente? Hum. Aربia, vem. E? Agora é a próxima. Português, eu tirei 10! Português, 10 em matemática que é ela, né? E agora, essa é só. E também, em geografia, 10! Parabéns! Palma! Eu sou de palma. E é isso. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o... é o video short. Hã? Esse foi o video. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no meu canal. Para não perder nenhum vídeo novo. E ative o sininho agora. Tchau!